Olá, tudo bem? Eu estou aqui hoje para te dar uma dica de livro para trabalhar com a criança que está começando a ler, que está começando a dominar a sílaba simples. Essa coleção Estrelinhas, ela é muito boa porque ela trabalha fase a fase da criança. Quando tem uma estrelinha, quer dizer que ele está começando a introduzir a sílaba simples, já está começando a dominar. Eu tenho uma experiência aqui em casa com o João Francisco, que ele já consegue pegar esse vídeo de uma estrelinha e está trabalhando. Está lendo, né? Então, te dica esse livro. Fique aqui com a gente, né? Porque eu vou estar sempre passando dicas para você, para você estar trabalhando com a sua criança. E faça parte, seja membro do Organizando com Patrícia, para que você possa lá também pegar várias atividades, várias sugestões de como está trabalhando. Porque não adianta nada eu pegar uma atividade e só pedir a criança para fazer ela. Eu tenho que saber por que daquela atividade, por que eu estou fazendo aquela atividade com a criança e o que ela está aprendendo. E, além disso, também dou várias outras dicas, tá bom? Fique por aqui com a gente, seja membro do Organizando com Patrícia e vamos juntos aprender. Tchau! Até mais!